Saudações a todos amigos, estou aqui com um novo vídeo de bondagem. Pode juntar-se a nós subscrevendo o meu canal para futuros episódios. Não é muito difícil pressionar o botão vermelho abaixo, uma grande parte do público assiste sem se inscrever e não tem conhecimento disso. Em termos de ser um pouco de apoio, eu ficaria muito feliz se você se inscrever e gostar do vídeo, vamos começar o vídeo imediatamente, meus bebês. Ventos frios continuam a soprar em cativeiro. Hira havia se estabelecido em uma nova casa. Mas, evidentemente, ninguém ouviu dizer que se instalou nesta assembleia. Orhun e Sianjir chegaram na primeira noite de instalação na casa. Orhun, que veio visitar Hira, não pôde ficar muito satisfeito com o que viu. Orhun, que ainda ama Hira, estava tentando pequenas maneiras de pisar nela. Mas toda vez que ele fugia, ele via Jarrangir e os dois juntos novamente. Isso o deixou muito zangado novamente. E desta vez ele se afastou de lá sem bater em Sianjir. Porque ele mesmo expulsou Hira de casa. E seria absurdo para ele ir e pedir Sianjir para uma conta de qualquer maneira. Ele queria entrar no carro e ir a algum lugar onde pudesse tirar sua raiva. Ele queria que Hira tivesse tanta razão, mas cada vez que se encontrava mais e mais certo. Afifi cumprimentou Orhun, que voltou para casa pela manhã, na porta. Perguntou ao Orhun onde estava ontem à noite. Orhun continuou sem responder. Perguntou-lhe se estava em Afifa ou com ele. Orhun também estava zangado, mas ainda não respondeu a mãe. Afifi e Orhun decidiram destruir tudo o que pertencia a Hira na casa no novo episódio. Porque onde quer que Orhun olhasse, suas memórias do passado sobre ele vinham diante de seus olhos. Se ele removesse os itens relacionados a ela, seria mais fácil esquecê-la e tirá-la da cabeça. In Afifi, apoiou Orhun nesta questão. Quando Orhun ia casar com Hira, Afifi, que se opunha a esta situação, partiu. Agora chegou Afifa, que a apoia em todas as situações e está ao seu lado para reunir a sua vida. A felicidade de Orhun está em questão em ambos, mas, infelizmente, a perspectiva de Afifi sobre os acontecimentos muda nas situações que chegam ao seu negócio. Gostava que tivesses amado tanto o teu filho e ajudado-o quando ele ia casar com a Hira. De qualquer forma, uma mulher assim na vida, temos de a aceitar desta forma. Por outro lado, os sentimentos de Sianjir por Hira parecem estar a diminuir. Porque se ele constantemente quer ajudá-la, ele recebe uma reação negativa dela. Mas a bruxa malvada Neva continua a abastecer seu irmão, mesmo neste caso. No final, Hira compreenderá a sua boa vontade e responderá a esta situação. Ele está tentando motivar seu irmão dizendo por favor, não perca a esperança. De uma forma triste, disse Sianjir, espero que tenha razão, irmão. No novo episódio, Ali é hospitalizado novamente. Mojés imediatamente informa Hira sobre esta situação. Ao ouvir isso, Hira sai imediatamente para o hospital. Quando ele chega ao hospital, Orhun o vê na porta. O Ali disse que não precisa de ti, sai daqui. Hira disse que não vou a lado nenhum com uma postura determinada e ereta. Ele tentou entrar novamente, mas Orhun não o deixou. Não sabemos exatamente o que acontece a seguir. Mas podemos dizer que algumas coisas mudaram para Hira. Porque ele não precisa mais provar a si mesmo para Orhun. Orhun tratou-o muito mal. Hira também entendeu que não havia necessidade de sentir tanta pena de um homem que não acreditava nele da mesma maneira. A partir de agora, continuaremos o nosso caminho com uma Hira mais forte e firme. Espero que Hira não volte desta atitude determinada. Porque acho que o Orhun já não merece a Hira. É claro que o nosso casal voltará a fazer as pazes um dia, mas tudo será tarde demais nesse dia. Corações partidos não serão os mesmos de antes. Os olhos de Hira olhando para Orhun não olharão com amor como antes. Será que Orhun poderá confiar em Hira como antes? E mais importante, será que ele será capaz de perdoar a si mesmo a Hira? Vamos vê-lo assistindo-o juntos nos novos episódios. Anote seus pensamentos sobre a nova sessão abaixo. O que nos espera nas novas secções? Que surpresas nos esperam no 248 o episódio da série Bondage? Não se esqueça de comentar seus pensamentos assistindo ao vídeo até o fim. Se você ainda não se inscreve no canal, pode se inscrever abaixo. Porém, Orhun e Hira desconhecem o perigo que os espera. O que acontecerá na série Izarete? Não esqueça de assistir o vídeo até o final para saber os detalhes. A discussão entre Orhun e Hira continua a crescer dia a dia. Neva está novamente atrás de armadilhas sujas. Cada um escolheu seu lado. A tensão continuou a aumentar na série Izarete. Por favor, inscreva-se no meu canal para assistir novos episódios da série Izarete. Qual é o propósito do Neva? Neva está tentando assumir o legado de Demirkanid causando o caos em pouco tempo. É por isso que ele está tentando implicar Orhun por dentro. Neva, que tenta separar Orhun e Hira com armadilhas sempre que pode, na verdade está planejando destruir Orhun. Porque se Orhun for destruído, será fácil se tornar o chefe da família Demirhanli. Durante este processo, Perian coopera com Neva tanto para se vingar quanto para seu próprio benefício. Perian, que quer que Hira sofra, ajuda Neva. Ele também pensa que receberá uma herança de Neva quando se tornar o chefe da família. Resumindo, o propósito de Perian é ao mesmo tempo vingança e legado. Neva está fazendo truques novamente. Ele agora estará mais próximo de Hira para desferir novos golpes em Orhun. Então Orhun conseguirá descobrir a verdade. A aparência inocente de Hira dará esperança a Orhun novamente. Seguindo os rastros, Orhun acabará conseguindo alcançar a verdade. Quando ele alcançar a verdade, ele responsabilizará todos que lhe fizeram esse mal. Ele desmascarará Perian fazendo Neva pagar um alto preço. A raiva de Orhun destruirá tudo. Orhun, que toma Hira sob sua proteção, sentirá grande arrependimento pelo erro que cometeu. Orhun, que está arrasado com seu erro, pedirá perdão a Hira. Porém, Hira não tem mais fé em Orhun e está muito chateado. O que Hira fará quando a verdade for revelada? Orhun também verá a responsabilidade pela grande injustiça que sofreu. Porque a pessoa com quem ele iria se casar não acreditou nele. Ele pensou que ela poderia traí-lo. Ele colocou na frente da porta. Ele o executou sem julgamento, sem ouvir. É por isso que a aparência de Hira mudará. Quando Orhun souber dos fatos, ele irá propor casamento. Orhun, que rapidamente inicia os preparativos do casamento, vivenciará um acontecimento inesperado. Orhun logo perceberá o grande erro que cometeu com Hira. Mais tarde, Orhun, que tenta consertar tudo de uma só vez, encontrará um grande obstáculo. Em primeiro lugar, depois de tudo o que aconteceu, o orgulho de Hira está muito ferido. É por isso que ela provavelmente rejeitará a proposta de casamento de Orhun. O vento curto irá reverter. Mais tarde, ela dirá uma grande palavra a Orhun, Não posso casar com uma pessoa que não confia em mim. Para Orhun, você não acreditou em mim. Você me trancou do lado de fora com uma única calúnia. Você não acreditou em mim e me executou sem julgamento. Você pensou que eu faria algo assim. Você nem fez esforço para pesquisar. Agora ele pode dar a Orhun a lição de sua vida, dizendo que ele não pode começar uma família com alguém que não confia em mim. Orhun pagará um preço alto no futuro. Inscreva-se no meu canal para assistir novos episódios da série Izarete. Quem quer que Orhun e Hira sejam felizes deve curtir o vídeo. O que acontecerá no novo episódio da série de TV Izarete? Não se esqueça de escrever um comentário. Obrigado por assistir. Adeus. Fique ligado. Desejo-lhe dias bons e saudáveis. Vejamos os acontecimentos ocorridos na semana passada. Sianjir tinha vindo à mansão para falar com Orhun e resolver os acontecimentos. Mas Orhun não o cumprimentou de uma maneira boa. Enquanto a discussão entre eles estava crescendo, a atmosfera se acalmou quando Ali veio da escola 10. Quando Orhun Orhun viu Ali, ele imediatamente escondeu sua arma. Sianjir disse as seguintes palavras com raiva e surpresa. Passa-se alguma coisa sobre mim. Não sei o que é, mas ele disse que não estou envolvido nisto e saiu de casa. Ele correu atrás dela no neva. Orhun ia atrás dele, mas a Fifa o convenceu a parar com força. E a Fifa, que foi a Hira, disse-lhe com raiva o que mais está à espera para sair desta casa. Hira estava desesperada, não sabia o que fazer e começou a chorar. Sianjir, por outro lado, estava a tentar dar sentido a tudo isto. Ele analisou todos esses eventos. E as palavras de Orhun vieram à sua mente. Orhun estava falando sobre suas mensagens com Hira. Sianjir suspeitou disso e olhou para a bolsa contendo seu telefone sobressalente, mas não havia telefone na bolsa. Então ocorreu-lhe que eles estavam conversando com Neva. E os eventos finalmente ficaram mais claros em sua cabeça. Fizeste isto voltando para Neva, não foi? Em Neva, ele veio da ignorância e disse, Do que você está falando? Irmão, eu não estou fazendo nada. Isso é suficiente em Sianjir. Ele agarrou Neva pelos braços com força, dizendo pare de jogar agora. Tudo é claramente óbvio, disse ele, eu sei que você fez isso. Por que você fez isso? O que estava passando pela sua mente? Ele disse nervosamente. No Neva, ele não aguentou mais e confessou. Basta, deixe-me ir, você quer ouvir a verdade? Ok, eu vou te dizer, ele disse. Fiz tudo por nós dois. Não era esse o nosso objetivo. Olha, já não existe tal pessoa como Orhun Demirhanli no meio. O homem não vê nada debaixo dos escombros, a não ser lidar com os seus próprios problemas. Aqui está o que mais você quer, irmão, eu não entendo você, ele disse, gritando. Sianjir também respondeu com raiva. Não quero vitórias tão ignominiosas, Neva. Quantas vezes já lhe disse isto? Agora vai já e conta tudo ao Orhun. Ele disse para explicar que você fez tudo. Em Neva, ok, ok, eu vou te contar tudo. Aceitará os acontecimentos em Orhun e dirá quão injusto tenho sido para com Sianjir, irmão. O que achas que vais dizer? Sei que não está a pensar de forma saudável neste momento, mas ele disse que esta é a verdade. Depois de explicar isto, nenhum de nós pode voltar a entrar naquela casa. Um homem veio e puxou uma arma à sua frente. As coisas progrediram até agora. Ele disse que pensa um pouco racionalmente. E, finalmente, antes que eu me esqueça, nunca mais verá a sua preciosa Hira. É isto que queres. Eu acho que ele disse pensar um pouco mais. Todos os planos estão a funcionar perfeitamente neste momento. E ele disse, por favor, não estragues tudo quando acabar. Enquanto Sianjir pensava em Hira, tudo o que Neva disse começou a fazer sentido. Neva também conseguiu atrair Sianjir para o seu lado. Mas Sianjir ainda não se decidiu totalmente. Espero que ele conte tudo a Orhun não ouvindo Neva. Veremos isso em episódios futuros. No novo episódio, Orhun não voltou para casa até de manhã depois de tudo isso acontecer. Ele não queria magoar a Hira. Mas ele também não sabia o que fazer. E quando ele voltou para casa, Hira esperou por ele do lado de fora até de manhã. Quando Orhun voltou para casa pela manhã, Hira o saudou com tristeza. Ele queria falar com ela e contar-lhe sobre os acontecimentos. Mas Orhun não se importou com ele e o ignorou. A Hira disse-lhe que quando não me vês, desapareço. Não consigo respirar, não consigo ficar aqui, disse ela, a chorar. Ele disse que não podes ficar aqui em Orhun. E abrindo a porta, ele mostrou a Hira a porta e disse-lhe para ir embora. E Hira olhou para ele com tristeza, mas Orhun nem sequer virou a cabeça para ela. Hira saiu pela porta chorando. Orhun também fechou a porta com força para ele.